. 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 Vai atrás, vai atrás, vai atrás que aí os caras tiram a linha deles ali que vão bolar a linha deles Vai passar a linha dos caras lá Ô Bielo, traz o Passaguai aí Bi É ela? Primeira pira, hein? É bruto, hein? Eu acho que é alguma pintadinha, hein? Eu acho que não, se for tambaqui também tá bom Ah, mas tá com cara do seu... É, ele tava batendo bem ali perto da voia Daqui a pouco já bate lá atrás, né? Vai ser pirarara É, tá com cara Olha lá, tá pegando coisa Eu acho que é pintado Eu acho que é um pintado É peixe de couro Olha lá, é pirarara Já tomou uma tanda de linha que tomou? Olha, esse é o pintado Eu também acho Olha o cara pegou um pintado aqui Tá bom o negócio aqui, tá produtivo Não tem pau, né? Tá falou, tchau tchau Imagina pau Olha lá, o tamanho da pira, mano É pirarara Vamos aí, hein? Tentar Calma ela aqui Ela vai correr de novo, viu? Pode ficar esperto Ela vai voltar no mesmo lugar de novo Bruto, hein? Você vê o tamanho da vara que pegou ela, você bate no dono da vara Você tá brincando Você tá brincando A vara é menor, a pirarara é maior que a vara Tá brincando Na linha 0,26 Ainda bem que o cara é pescador, senão não tira Olha o passaguai Pega pra mim, por favor, o passaguai Deixa ele filmar Ela vai correr mais ainda Vem Essa bebezona Deve ter maior, né? Tem, tem 3, essa é uma das menores Mas ela vai dar mais corrida ainda Não pode esperar Não pode esperar Pode esperar Eu peguei outra maior Outro dia Ela arrebentou por causa da frição, tava bem travada Não, não trava não, deixa boba Eu peguei numa coisa, eu fiquei 40 minutos pra tirar ela Quase uma hora E ela vai fazer assim Aí tem uma pintada aí que dá uns 10 quilos Eu achei que fosse ele que você tivesse pegado Você pegou ela lá? Pegar ali no meio Olha a vara que eu trouxe pra pescar elas Ele vai pegar um lambarinho vivo Mas agora tem uns pirarucu, vai ficar melhor ainda Os pirarucu estão batendo lá Tem 12 pirarucu Olha lá eles chupando lá Ih, vocês acabaram aqui Peixe de couro é violento, né? É, tem muita força Tem muita força Tem muita força Tem muita força E outra, ela bate a barriga no chão Aqueles ferrãozão Ela faz assim ó É E sai, rebolando É nervosa né cara Tá doidinho pra tirar uma foto com ela, né? Maldi Rapaz, eu tava agora com um pique Tá acostumado a ver só os tucunaré Você viu que ela tava aqui, onde ela foi parar, tá vendo? É, pode sentar aí e esperar Senta aí com a gente aqui, vai Eu acho que ela deve tá bem fisgada, né? Tá Pode ir trazer, é multifilamento? É A maior linha lá é 0,40 Só não trava que são A que eu pegou na minha varinha foi 0,30 0,26 Aqui lá, rapaz E não tinha linha o suficiente ainda Com a boletinha Olha a boletinha desse tamanho assim ó Ela vai dar uma porquinha Vem trazendo A gente espera que a gente ela corre Vem, vem Vem, vem Agora vai gente A gente espera que a gente vai dar uns tapas mano O que eu tenho aqui Tão bom hein, cara? É que o quadon é menor a boca do quadon que os ganchos dela lá, tá vendo? Eu já falei do bairro E aí, agora Ela fechou Agora fechou E aí, mãe Tamanha filho, hein? Tamanha filho era raro Tamanha filho era raro Tô mesmo Quer um alicate pra tirar aí? E aí, Vi Tá ligado Cadê o alicate, Zé? Aqui, ó Aqui, ó Olha o alicate Bonito, hein, Biel, o tamanho? Zé, não pega no ferrão, não Tá vindo lá Vai, só fiz isso, ó Aí, galera Pirarara, ó Vai cruza, ó Bonitona Aí, ó Vai ser violenta, hein? Cansou? Gostou do vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like Comentário Compartilha com seus amigos aí, ó Vem pra cá, ó Pegar essa monstra aí, ó Vai sortar ela ali, ó Ó Olha que bitela Olha que bitela Ó Aí, galera, ó O Marcos tá aqui Você era de Polônia também? Não, sou aqui de Mirasol De Mirasol, ó Pegou esse pra cozinha, ó Na manga, ó Tá vendo? Aí, ó Aqui no pesqueiro do Guacurusa, ó Vem pra cá Pra sentir a emoção de pegar esses peixes aí, ó É Washington E aí, tudo bem? Sim Tá vendo? E aí Tava tremendo Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, hein? Prazer Tudo bem? Oi, gente Pode parar de tremer agora Conheceu Washington, ó Lá de Chavantes Ele veio aqui em Mirasol No pesqueiro do Guacurusa Pra me conhecer, ó Feliz? Ó Também tô Vamos pescar um pouco? Vamos Vem cá Ó Tô com a mamãe dele E com o papai dele também Vem cá É o meu sobrinho Gabriel Oi, beleza? Tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer Tudo bem, hein? Oi, Fernando Aí tá ele, hein? Meu irmão Marco Tranquilo, cara? Tranquilão? Oi, Marcos Prazer é ele Oi, Marcos Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Oi, Marcos Vem cá Vem cá Viu a pirarada que eu peguei ali? Viu a pirarada que eu peguei ali? Viu? Vem cá, senta aqui, ó Vê se há algum aqui pra você pegar Oi Conheceu Washington, ó Fazia tempo que a gente ficava conversando A mãe dele me mandou uma mensagem Perguntou assim, falou assim Se... Que ele ia estar em Badiba City E perguntou se eu podia vir pra conhecer ele Falei, ó Você tá aqui no pesqueiro É... A gente combinou de se encontrar aqui Eu tô muito feliz Aí, ó Gente, ó Aproveita e já se inscreve no canal aí Deixa o seu comentário Tá? É... Compartilha com seus amigos E... Vamos ver o que que sai aí Beleza? Certo O Gabrielzinho lá atrás O Ocho já tá aqui pescando, ó Vamos ver o que que vai sair Vou mostrar pra vocês a boia ali agora Tá ali, ó Aqui Vou mostrar pra vocês lá Vamos ver o que que vai sair aí Vou mostrar pra vocês Ó Que tá pulando ali, ó É tudo os pirarucos Olha lá, ó Olha aí Matrinchã Tá tudo atacando hoje, ó Gente, ó Aí, como eu falei pra vocês Eu aproveitei Já trouxe um presente pra ele, ó Entrega pra ele aqui Camisa do canal pra você Deixa eu segurar aqui pra você Como que lá você já falou que pega bastante traíra Aí eu peguei uma igual a minha pra você Vê se você gosta Põe ela já Como é que tá? Deus abençoe Amei E... Tá com vergonha? Aqui, ó O brusita dela aqui, ó Aí, gente Aí, agora tá equipado, ó Deixa eu fecha o zip aqui Show de bola, hein Aí Tirar uma foto aqui, gente Eu volto com vocês Pirarucu, galera, ó Aí sim, ó Ó Ó Zé, agora você não Não custa mais não, Zé Cê é bruto, galera Só espera, Zé É, o seu Zé acabou de pegar, ó Eu vou dar a linha pra ele, ó Não, só espera, Zé Pera Tirar essa varinha daqui Pra não atrapalhar Aqui é pescador, meu Tô vendo E velho ainda E velho que é a ideia também Nossa Que bonito Que bonito Ó Pai Pai Vou ter que meter a mão aqui pra pegar ele Pai 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 Deixa ele vir Vem, mano Deixa ele vir Deixa ele vir Não tem rio Não pega, esse esclador não pega ele não Ele é grande Pega o esclador pra você, né Ele é grande Tem que pegar a mão aí, meu Oi 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 Hã? Olha aí Ideia não tem O pirário bota aí, ó Já tá na vara Olha a rabão O cara tá brutal, hein Oi Esse é bruto, hein Ai do céu Que criança linda Olha o Zeca Cuidado que ele dá a cabeçada no seu Isso dá uma cabeçada Que é com o nariz Pega na cara, hein Pega o alicate O alicate tá aqui, ó Ele engoliu muito Até que o cara mandou cortar Pega no de fruto, Zeca Pega no de fruto, Zeca Pesqueiro vai furoso Vai embora, amigo Foi igual a criança, ó Errou Oi O Austin O papai dele E aí, Austin Quer sair mais algum? Ó Ó O boy do O Austin tá ali Quer vir no Guaicuruso Pescar os pirarucu, ó Ó Será pra vocês? Aí, ó Marcos Pegou, ó Olha É só o fiote que tem aqui, hein Ó É Que rir, né A barrinha aqui é patal, Leo Ó Olha a boca dele e faz Ó É Segundo já, hein, pessoal Segundo, hein, pessoal Segundo, hein, hoje Soltou ontem de manhã, o segundo Pesqueiro Guaicuru Ó Ó Ó Quer vir pra cá Entra em contato com o Rogério aí, ó Vai tá tudo na descrição aí Face do pesqueiro, ó Contato dele tá tudo aí, ó Vai de novo, né Ó Ó Ó Ó É É É É É É É Eu vou dar uma pausa aqui e já volto com vocês, ó Vai lá Aqui tá um pedacinho do Pantanal, ó Um pedacinho do Pantanal, ó Ó Pesqueiro Guaicuruza O melhor que tá até na região, hein É, galera Não é pra essa fiada, não Aqui é comprovado Tamanho do monstro aí, ó Ó Aí, ó Chegou ontem de viagem Já tá saindo Olha Solta lá Uhum É É É É Mais um, gente Segundo, hein Vambora Galera, o Gabriel acabou de ir Pegar um peixe aqui, ó É É o passeado, cá tem, mano Ó Acabou a barboleta, velho Vai, Lina, aproveita Tô saco Aproveita Vai, Lina Ai, mano, tô tremendo Vai, Lina Vai, Lina Vai, Lina Vai, Lina Vai, Lina Vai, Lina Erga a vara Assim, ó Isso Enrola e erga a vara Ó Cê puxa na vara E desce enrolando Entendeu? Desce ele pra cá Puxa na vara Puxa na vara Puxa, erga a vara Erga a vara Aí Vai, vai, vai E vai cortar o vantar Ele vai cortar a linha ali Ae Tá na mão Uuuu E agora tem que abraçar o peixe e sujar a camiseta Segura ele aí para não cair do outro lado Pega embaixo do rabo dele, veja a mão assim É galera, eu vou finalizar o vídeo para vocês aqui Gosto do Gabriel, se você gostou já se inscreve no canal, deixa o like O que tem que fazer? Compartilhar, o que mais? Se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like Galera, então esse foi o vídeo, fiquem com Deus, abençoe a todos e tchau